Nival Coberturas, especializado em telhas e madeiras. Trabalhamos com diversos tipos de madeiras. Revendedor autorizado Brasilite, telhas em fibra ou cimento, telhas de barro São Francisco, São Lourenço, Top Telhas e Eurotop. Fabricamos sobre encomenda, mesas de madeira e bancos. Antes de cobrir sua obra, lembre-se, a Nival é a solução para sua cobertura. Telefone 3524 3078.